Meu nome é Alfredo Wagner, eu sou antropólogo, sou da Universidade do Estado do Amazonas e coordeno o projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. Quanto à participação, o que me pareceu mais importante foi lembrar que a consulta é necessária, a consulta aos povos atingidos pelos grandes projetos de infraestrutura, ela é super necessária para que esses povos possam, inclusive, se manifestar com respeito ao próprio conteúdo dos projetos, ao próprio desenho, à própria arquitetura dos projetos. É impossível nós continuarmos confundindo audiência pública com consulta. É necessário também fazer um discernimento muito grande entre consenso e consentimento. Eu acho que essas distinções, elas explicitam, apontam para um novo padrão de relação política, apoiado numa consulta ampla e restrita, com informação prévia, a todos os povos, a todas as comunidades atingidas por grandes projetos. Penso que essa é uma forma de nós neutralizarmos, arbitrariedade, deslocamentos compulsórios e outras medidas autoritárias que continuam a persistir na vida social brasileira e, sobretudo, no aparato de Estado.